A obesidade é um fator de risco para o coronavírus. Para esse endocrinologista, essa é a conclusão que se pode chegar a partir de algumas pesquisas ainda recentes e do conhecimento prévio de outras doenças virais. A obesidade está associada a uma série de alterações metabólicas e inflamatórias que alteram a defesa do indivíduo, ou seja, o sistema imunológico fica prejudicado. Além disso, existe uma maior chance desses indivíduos terem complicações, que é, por exemplo, evoluir para um quadro respiratório mais grave, porque, por exemplo, pacientes obesos têm uma menor capacidade pulmonar, eles têm mais dificuldade de expandir o pulmão e funcionar adequadamente. Um aspecto importante é que a obesidade muitas vezes está associada a outras doenças que constam no grupo de risco da Covid-19, como hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. A gente sabe que para a gente tratar a obesidade, para melhorar, é uma coisa a longo prazo. Então, eu diria que é uma maneira da gente também prevenir para o futuro e estimular essas pessoas a terem um hábito de vida mais saudável. A Dóris é rainha de bateria plus size da Bambas da Orgia e coordenadora do Fórum de Combate à Gordofobia do Estado. Ela defende que generalizações levam ao preconceito. Eu tomo o meu caso, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho a saúde metabólica, que são exames clínicos e laboratoriais, todos dentro da normalidade estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Eu sou um corpo gordo ativo, eu faço exercícios físicos, então a generalização é que leva a um caos, porque o corpo gordo está sempre sofrendo todo tipo de preconceito. A Dóris tem razão. A atividade física é fundamental e ela deve entrar na rotina, assim como aqueles cuidados que valem para todo mundo, como lavar bem as mãos, evitar aglomerações, sair de casa somente quando necessário. O exercício melhora o nosso sistema imunológico, é uma arma contra a obesidade e também o exercício dá um bem-estar, melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, claro que nesse momento, digamos assim, de isolamento social em algumas cidades mais, outras menos, a gente tem que ter alguma criatividade para fazer exercício em casa, alguma ginástica com orientação online, por exemplo, caminhar na medida do possível dentro da sua casa. Tudo que a gente conseguir fazer e não ficar parado vai ter benefício. E vale também aquele alerta para os cuidados com a saúde mental. Estamos vivendo um momento especial, ele é estranho para todo mundo, isso aí causa um quadro de ansiedade, então acho que nesse primeiro momento, acho que o importante é que a gente consiga cuidar a nossa saúde mental. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto